A gente abre essa edição do Brasil em Dia com informações sobre as queimadas no Pantanal. Homens da Força Nacional de Segurança já estão por lá para ajudar a combater os incêndios. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visita hoje Mato Grosso para acompanhar de perto os trabalhos. Vamos saber esses detalhes então com Selma Dias, ela está lá no Palácio do Planalto. Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia a você também, a quem nos acompanha. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, já está em Poconé, no Mato Grosso, acompanhando em loco as atividades de combate às queimadas na região. O mês de setembro já contabiliza mais de 6 mil focos de incêndios ativos na região. Esse é o maior número registrado desde 1998 e somente ontem foram registrados 82 novos focos. A região do Pantanal enfrenta a pior seca dos últimos anos, o governo federal está atento a isso, já liberou 14 milhões de reais para investimentos em ações de combate às queimadas e também liberou o envio de homens da Força Nacional para reforçar as ações de enfrentamento. Esses militares devem permanecer lá na região do Pantanal por pelo menos 30 dias ou até que a situação seja completamente controlada. Enquanto isso, o governo federal segue monitorando de perto a evolução das queimadas no Pantanal Mato Grossense. Renata, com você. Ok, Selma. Obrigada pelas suas informações.